Olá, meu amigo, como você está? Você pediu e nós atendemos. Você aprende agora on the street na Vila do Chaves. Eu te pergunto, onde você quer que a gente faça o Você Aprende Agora on the Street? Comenta aqui e nós vamos tentar atender. Muito obrigado. Eu sou Felipe Dibbi. Até a próxima aula. Olá, meu amigo, como vocês estão? Nesta aula, vocês vão me contar sobre o papel que foram jogados aqui na Vila. Nós tínhamos um investidor aqui, um negócio. Esse cara tinha um carro aqui e o seu tenant, o que tinha que pagar o dinheiro para ele, e o que tinha que pagar o dinheiro para ele. E o que tinha que pagar o dinheiro para ele? E o que tinha que pagar o dinheiro para ele? Nós também tínhamos uma mulher que tinha um filho. E ela tinha um filho. E ela tinha um filho muito descoberto. Ela tinha um filho que estava sempre querendo por coisas. E ela deu tudo para ele. Quem era essa mulher? E quem era esse filho? E quem era esse filho? O que era esse filho? aqui, nós também tivemos uma mulher, ou seja, eu acho que ela era uma mulher, ela sempre wore blue, e ela era muito, como eu posso dizer, ela era muito mad, ela era muito angry, who was she? We also had, there was also someone who lived inside a barrow here in this village, who was this person? There was a girl who was always crying, she was a student, who was she? Please comment here about these different roles, comment about the businessman, comment about the mother, comment about the retired woman, comment about this girl who was always crying, this guy who lived in a barrel, this boy who was very spoiled. Who was your favorite character? Why? Comment here. Thank you very much. I'm Felipe Dibbi, see you next class. Let's just check some things. These are the stairs. The stairs can guide you up the stairs.